Fala galera, beleza? Aqui é o Faloubando e sejam bem-vindos a mais aqui no canal de mais um vídeo de Pokémon pra vocês Pra falar sobre os Pokémon Shine que você não quer encontrar Não esqueça de gostar e comentar sua opinião e vamos aqui diretamente pro vídeo Caso você não conheça o que é Pokémon Shine, basicamente uma breve explicação pra vocês É basicamente um Pokémon que vai ter uma versão de uma cor alterada da sua versão original, né? Os que o diferem basicamente a sua palheta de cores A não ser que você considere também a sua soma de Vs Que por padrão os Pokémon Shine eles possuem Vs um pouco mais elevados Que basicamente é o número que altera o quão bom o status final do seu Pokémon vai ser Porém essa condição ou pré-requisito só durou até os jogos da segunda geração Onde até lá eles precisavam sim ter uma soma de Vs altos pra entrar com uma condição de ser um Pokémon Shine Porém isso não implica que você vai precisar ter um Pokémon Shine pra ter um Pokémon perfeito Já que existem outros fatores que envolvem aleatoriedade como por exemplo sua natureza ou até mesmo habilidade O importante é que ele brilha, beleza? E obviamente sendo caracterizados por serem Pokémon um pouco mais raros Já que dificilmente você vai acabar encontrando um desses naturalmente Onde sua chance vai variar dependendo do jogo que você estiver jogando Ou até mesmo se você tiver alguma outra coisa que esteja influenciando nele Como por exemplo o método de captura Ou caso você tenha um item que aumente sua chance de aparecer Como por exemplo o caso do Shine Charm Porém a gente não vai levar muito esse item em consideração pelas condições que você precisa pra obter ele Inclusive envolvendo até mesmo completar a sua Pokédex Mas ainda tem um grande detalhe A criação dele só existe a partir dos jogos de Pokémon Black & White 2 Ou seja, qualquer jogo antes disso não vai possuir esse item A não ser que seja um arrum modificado de um dos jogos da franquia por padrão O primeiro tópico da lista é quando você não tem Pokébolas Nos jogos da linha principal de Pokémon até os jogos de Sinnoh Você vai ter que passar por alguma grama em algum momento antes mesmo de receber suas primeiras Pokébolas Sendo completando a side quest pra realmente obter o seu primeiro Pokémon Então durante esse período de tempo existe uma pequena chance de você acabar passando por um matinho Encontrando o Pokémon Shine Realmente tendo uma experiência mais frustrante de toda a sua vida Nos jogos da primeira geração ou nos seus remakes FireRed e LeafGreen Você vai ter que passar por toda a primeira rota Até chegar na cidade de Viridia onde você vai obter o Parcel Nesse momento você não pode comprar Pokébola nenhuma na cidade Inclusive você vai ter que fazer todo o caminho de volta pra falar com o Professor Carvalho Mas o que é suficiente pra você acabar encontrando um Shine desejado Que você não vai ter como capturar por não ter nenhuma Pokébola nesse momento Gold, Silver e Crystal ou seus remakes Hedge Gold e Silver também compartilham dessa mesma característica Porém aqui você vai ter que passar por duas rotas bem mais longas Onde o seu objetivo aqui é ir até o norte da cidade de Cherry Grove Encontrar o Professor Carvalho e obter o Mystery Egg que o Professor Helmy tanto deseja Situação que se repete também nos jogos da terceira e quarta geração Em Ruby, Safari Emerald ou Omega Ruby e Alpha Safari Você vai ter que passar pelas rotas 101 e 103 Pra poder chegar no primeiro objetivo que é conversar com a May ao norte da cidade de Oldale Sendo que essa situação também pode acontecer bem antes disso Imagina você acabar encontrando um Zigzagoon ou Pouche na Shine quando você estiver defendendo o Professor Burst de ser atacado E nos jogos de Sinnoh Pokémon Diamond Pro Platinum ou nos seus remakes Brilliant Diamond e Shiny Pro Você vai ter que passar por duas rotas também Saindo da cidade de Twinleaf e passando pela rota 201 até chegar na cidade de Sandigen Tem um longo caminho pra se percorrer O mais suficiente pra você também poder acabar encontrando um Shine Nesse momento eu acho que você até mesmo deixaria acontecer alguma coisa com ele Inclusive falando no tutorial de captura Sim, existe uma possibilidade de você acabar encontrando Pokémon Shine no próprio tutorial Sendo um dos mais abominados o Shine House que o Allie acaba podendo encontrar Já que como a gente não tá na batalha Então a gente não tem poder nenhum sobre interagir sobre aquele Pokémon Portanto mesmo que seu rival conseguisse capturar aquele Pokémon Shine maravilhoso Ele não utilizaria ele no seu time final Porque o jogo não é programado pra isso e ele não foi feito pra guardar essa informação Mas não fique tão despreocupado com isso Porque existem sim treinadores que vão possuir Pokémon Shines na franquia Grandes exemplos disso são os treinadores da Battle Tower na Ilha 7 do Pokémon FireRed Que sim, vão possuir Pokémon Shine como Seaking, Meowth e até mesmo Espion Que eles vão ser sempre programados ali pra ter aqueles Pokémons garantidos Caso vocês venham enfrentar esse desafio O interessante é que esse evento só se repetiu ali nos jogos de Pokémon Sam e Moon Em que uma das ilhas você vai poder enfrentar um treinador que vai possuir um Shine Execute O interessante é que além desses garantidos existem alguns eventos meio que aleatórios Presente uma variedade de jogos tanto da terceira quanto da quarta geração É possível você encontrar um dos melhores pós-games de todos os tempos A Batalha da Fronteira Que inclusive é um lugar que você pode utilizar pra se desafiar bastante O curioso é que alguns treinadores aqui vão ter sim chance de ter Pokémon Shines Sendo gerados aleatoriamente mas da mesma forma frustrante também Mas agora vamos pra situações que você poderia sim capturar o Pokémon Shine Mas o destino joga contra você nesse momento Em alguns jogos da franquia você pode ser acompanhado por seus amigos e rivais em algumas das rotas Te auxiliando ali a derrotar alguns Pokémons e até mesmo garantindo bastante XP Já que ao final de cada batalha você tem os seus Pokémons recuperados por eles Como por exemplo o caso da Cheryl e do Ridley nos jogos de Pokémon Diamond, Pearl e Platinum Porém infelizmente você não tem tanto controle sobre seus amigos NPCs E caso você acabe encontrando um Shine nesse momento Você não vai poder utilizar sua Pokébola diretamente Porque existem dois Pokémons na tela ao mesmo tempo Impedindo você de fazer aquela captura Então você tem que torcer pra ele acabar não matando acidentalmente o Pokémon que você deseja capturar Obviamente o Pokémon Shine Nessa situação ainda tem outra vertente que você pudesse encontrar dois Shines ao mesmo tempo Mas a gente não vai colocar isso na conta já que seria uma coisa muito rara A melhor jogada do momento é finalizar o Pokémon do seu aliado Que vai te garantir com certeza que aquele Shine não será derrubado Derrotando em seguida o outro Pokémon selvagem pra garantir a captura 100% E numa situação parecida a partir dos jogos da sexta geração Em Chipson ou em Horas você pode encontrar hordas de Pokémon Que são agrupamentos de 5 Pokémons que obviamente pode vir um Shine entre eles Inclusive é um dos métodos bem interessantes pra você poder fazer Shine Hunt Já que você encontra vários Pokémons de uma só vez O problema é quando você possui Pokémons que tem golpes em área Como por exemplo o caso dos Geodudes que podem utilizar a magnitude quando estiverem na sua horda Eu te garanto que não é nada divertido ver eles nocauteando enquanto você não pode fazer nada Mas caso você esteja com preparo é fácil sair dessa situação Utilizando a famosa técnica do Trick no Balloon Você vai precisar de um Pokémon com Trick na frente da sua equipe E aí basicamente você vai dar um Air Balloon pra aquele Geodude Fazendo com que ele não seja afetado pela magnitude de todos os outros e ainda assim sobrevivendo a eles Como também tem um caso um pouco mais específico nas hordas de Zanguzzi e Seviper Como eles são Pokémons rivais eles podem acabar se encontrando na mesma horda Onde você vai acabar encontrando apenas um de uma espécie Que seria praticamente um Pokémon que estaria sendo emboscado E se você der a sorte no azar de encontrar o Shine único que é inimigo dos outros Ele vai acabar sendo destruído completamente pelos outros amiguinhos dele E por último mais ou menos importante o Shine da Safari Zone Eu diria que isso é um dos lugares mais chatos de você tentar capturar um Pokémon Já que você tem que fazê-lo e ficar ali com você o máximo de tempo possível Enquanto você tenta capturá-lo com uma Pokébola que tem uma chance um pouco esquisita de funcionar Existe até um segredo pra você poder manipular as capturas dentro da zona de Safari Como a ordem específica dependendo da reação que o Pokémon tiver Ao você utilizar uma pedra ou até mesmo um docinho pra manter ele na sua batalha Principalmente se você acabar encontrando os Shines que tem uma chance muito baixa de ser capturado Como por exemplo o Tauro, o Shencer ou até mesmo o Scyther Você vai passar um bom tempo quebrando sua cabeça mesmo que você utilize o Save State E esses foram alguns exemplos de Shines que vocês não querem encontrar Não esqueça o gostei, comente sua opinião aí o que vocês acharam Fala aí se eu acabei esquecendo alguma coisa ou até mesmo de algum momento que você perdeu um Pokémon Shine que você tanto queria Eu vou gostar bastante de saber Inclusive o exemplo do Geodude aconteceu comigo e foi bastante triste Não esquece de se inscrever pra acompanhar mais vídeos desse tipo Um forte abraço a todos, valeu, falou, até o próximo vídeo E fui! E fui!